Estamos de volta e agora a gente fala de política. Hoje o presidente da Câmara de João Pessoa visitou a Rede Tambaú de Comunicação e anunciou a retomada das sessões com o público a partir do ano que vem. Daniel Lustosa acompanhou e tem todos os detalhes pra gente. Aqui comigo, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Ele esteve hoje em visita à Rede Tambaú de Comunicação, foi recebido pela diretora-geral, Lívia Carol, e comentou sobre a importância da comunicação para ser um canal entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a população na capital paraibana. Aproveitei essa visita para entrevistar o presidente. Ele falou sobre vários assuntos, sobre ter assumido, inclusive, a Prefeitura de João Pessoa recentemente por alguns dias, mas eu questionei sobre a presença da população nas sessões da Câmara, que acabou sendo limitada devido à pandemia da Covid-19. Vamos ver o que ele disse. Já avançou muito a vacinação de João Pessoa, e eu acredito que a gente, para o próximo semestre do ano que vem, eu acredito que já com a presença da população nas galerias, ainda com todos os seus cuidados, ainda mantendo as restrições sanitárias dos órgãos fiscalizadores, mas eu acredito que, dentro desses dias, sim, com a participação popular, que é bastante importante. Nunca deixou de ser atendido. Os gabinetes têm atendido, agendamentos, eles têm acesso à Câmara, mas o uso da galeria devido ao ambiente fechado e ar-condicionado, ainda não permitido. Mas eu acredito que a gente avança para isso. A gente vai trazer outros trechos dessa entrevista amanhã na Jovem Panjum Pessoa. Uma outra informação é que os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho da Paraíba e de Contas do Estado, expediram a recomendação hoje para que os gestores contratem apenas serviços de publicidade institucional com empresas que estejam com regularidade fiscal, ou seja, em dia com acertidões negativas. Esse é um assunto que começou a ser debatido no Tribunal de Contas do Estado e agora os Ministérios Públicos expediram essa recomendação no mesmo sentido, mas acabaram, assim como o TCE, empurrando essa obrigatoriedade apenas para o ano que vem. Lembrando que várias leis já cobram essa regularidade fiscal das agências de publicidade e também das empresas de comunicação, mas devido à crise da pandemia da Covid-19, essa exigência acabou sendo empurrada pelo Tribunal de Contas e também acabou sendo seguida pelos Ministérios Públicos. E a gente vai acompanhar também essa situação, Thais. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações, Daniel. Amanhã, às 7 horas, na Rádio Jovem Pão.